Bem-vindos mais uma vez ao seu canal de vídeos e esse aqui é o equipamento do Gabriel. Gabriel comprou esse equipamento no Mercado Livre e pediu para poder entregar direto aqui. E como que funciona esse procedimento? É muito simples, você vai entrar no seu Mercado Livre, no campo de endereço de entrega, que é o seu endereço, você vai colocar o endereço aqui do laboratório e no campo observações, aos cuidados, aí você vai colocar o meu nome lá direitinho. Fez a compra, já está com o código de rastreamento, aí você volta no Mercado Livre e coloca lá o seu endereço de novo. É muito simples o processo. O equipamento é o Aquario RP80 e você vai compreender um pouco mais sobre esse rádio aqui no canal PXJF. E aí 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 Manual de instalação 100% em português Tem todas as funções aqui Se você tiver alguma dúvida, leia o manual É sempre bom você ter o manual mais próximo do rádio possível Porque pode ter alguma função, como essas que aparecem aqui no display Que você não vai entender o que é Então é bacana você, ao invés de buscar na internet, buscar no manual Ler é muito legal Aqui tem umas informações que você de repente não sabe Dependendo da posição de instalação da sua antena Você está emitindo o seu sinal para frente, para trás ou para o lado, está vendo? Como assim? Olha o desenho direitinho Olha aqui, o ponto de fixação da antena para cá O lobo de radiação é para trás, está vendo? Que legal Você coloca aqui e fica omnidirecional Se você põe aqui, ele fica meio que para o lado direito, está vendo? Então dependendo da posição que você colocar a antena Se for um caminhão atrás da cabine, por exemplo, e atrás for a carreta Só Deus sabe para onde que vai transmitir Porque não tem uma linearidade Não é como uma antena Vamos usar aqui uma antena L Você tem o elemento irradiante, o elemento radial Você sabe que está apontado para um lado e vai emitir para aquele lado do sinal Certo? Então aqui também Só que no caso de um caminhão o negócio é mais complexo Aqui, olha Como é que você vai ligar Está vendo? Que bacana O rádio original é esse aqui E aqui você tem a tensão nominal que é 13,8 volts Está vendo aqui, né? O suporte está aqui Eu recomendo que você solicite uma empresa de cromagem Que possa cromar para você Vai ficar muito bonito Esse rádio vai voltar para você com os parafusos laterais Em aço inox Vai combinar 100% com o suporte cromadinho Cabo de força Quando esse cabo de força Quando você for instalar esse cabo de força O que você vai fazer? Você vai cortar esse porta-fusível Que está muito próximo do rádio E você vai colocar um porta-fusível No pezinho da bateria Porque aí você vai estar 100% protegendo a sua estação, entendeu? Não vai confiar nesse porta-fusível isso aqui não Você vai colocar um porta-fusível Banhado a ouro Por que isso? Porque ele suporta mais corrente e não derrete Só que você não vai comprar esse porta-fusível Na internet de qualquer fornecedor Por que isso? Porque você vai usar um fusível original Preparado para no máximo 10 amperes E nessas lojas que vendem fusíveis banhados a ouro São normalmente fusíveis de 100 amperes E você não pode colocar um fusível de 100 amperes aqui Senão não tem proteção, né? Não vai fazer uma barbaridade dessa Você tem que manter a proteção Tem que tirar isso aqui Porque está muito próximo do rádio e não está protegendo a instalação O fusível tem que ficar lá coladinho na bateria, entendeu? Para poder proteger o resto Ó, os parafusinhos para você fixar o equipamento O garfinho para você deixar o microfone Tipo esse garfinho aqui, ó Está vendo? É ali que você pendura o microfone E aqui está o microfone dele Esse microfone aqui, seguinte, vou te explicar Desce canais, sobe canais e tem aqui o alto squelch Como que funciona isso? Ele sobe canais, desce canais e silencia para você o rádio Só que esse microfone aqui Ele tem uma sucessão de desvantagens Eu quero trocar uma ideia com você a respeito disso O primeiro problema dele É a impedância da cápsula Não se trata só de você trocar a cápsula Eu vou explicar porquê A impedância da cápsula é de 150 ohms Que equivale... Imagina você escutando uma rádio AM e escutando música Você sabe que aquela rádio AM é aquele somzinho assim Sem grave, sem agudo É só um médio, médio, grave, médio, agudo Aquela coisa mais anasalada E quando você coloca nesse equipamento Uma cápsula melhor, um microfone melhor Você tem mais aproveitamento Como assim? Imagina você colocando aqui um microfone da Voyage Ou um microfone da Magstar O que vai acontecer? Primeiro, a cápsula é de mais ou menos 500 a 600 ohms E isso te dá muito mais sensibilidade Para você poder modular Porque você tem uma comparação Fazendo analogia aqui Você tem ali como se fosse uma rádio FM Em comparação a uma rádio AM Na rádio FM você tem mais graves, médios, agudos Tem mais clareza no som Enquanto na rádio AM não Então o FM em relação a qualidade de áudio É melhor do que AM É isso Se você for comparar assim a grosso modo O microfone da Voyage ou da Magstar Eles vão te entregar mais qualidade Por ter uma sensibilidade maior Por ser uma impedância um pouquinho superior Agora a diferença não para por aí Por quê? Porque essa chavinha aqui Esse gatilho de acionamento do microfone Ele é bem simplório Sabe? Ele é bem... Não gosto de falar aquela palavra Mas é bem ruimzinho Ele te larga na mão Ele começa a oxidar Oxida rápido Aí você vai acionar o microfone Para poder falar com as pessoas E de repente quando você soltar o microfone Para escutar as pessoas A pessoa vai falar assim Nossa, você falou alguma coisa aí Porque ficou mudo É isso que acontece Essa é muito desagradável, né? Pois é Mas não é só isso O cabo espiralado Ele desmancha Para quem já é velho de rádio Esse cabo aqui é muito semelhante Ao cabo do IAESO FT-1802 Aquele negócio desmancha E desmancha de ficar desse jeito aqui, ó Então qual que é a ideia? A ideia é você... Primeiro, se você quiser Você pode usar o microfone Até ele estragar Aqui ficou até um pedaço Aqui da borrachinha do... Do outro Se você quiser Você pode usar esse microfone Até ele parar de funcionar Depois você põe um outro microfone aqui Mas a gente depende De um detalhe Por quê? Porque aqui nesse microfone Você tem funções Que elas são alimentadas Por uma tensão de 5 volts Que é emitido aqui No pino 4 do microfone Como assim, alemão? Para você ter aquelas funções Tem uma tensão que sai daqui E para você colocar um outro microfone Para não ficar incompatível A gente tem que desligar Essa tensão de 5 volts Entendeu? Só isso Desligou a tensão? Aquelas funções de subir canais Descer canais E alto squelch Você perde Você tem as funções Aqui no painel do rádio Squelch Se você entrar aqui na função Você tem o alto squelch Você tem o seletor de canais Você não está perdendo nada A única coisa que eu acho Que você está ganhando Quando você desativa a tensão Do pino 4 É a liberdade de como eu Poder usar qualquer microfone Nos seus equipamentos Eu gosto desse aqui, por exemplo Só o encapsulamento Aqui dentro tem uma cápsula da Iaeso O cabo é um cabo Kenwood E eu uso essa caixinha aqui Mas eu tenho a liberdade De poder usar o microfone Que eu quero Por quê? Porque do meu rádio também Eu cortei a tensão do pino 4 Então essa que é a intenção No serviço Eu vou desativar a tensão do pino 4 E você vai usar o microfone Que você quiser Inclusive o original A diferença é que ele não vai ter Aquelas funções funcionando Beleza? Equipamento lacrado 100% novo Foi adquirido lá no nosso fornecedor E agora vamos começar Com os testes práticos Vamos desativar esse beep chato Primeiro é o ganho de microfone Deixar no máximo Esse aqui é o talkback É o retorno A gente não vai usar ele Deixa eu desligar esse aqui Beleza? Vou deixar o beep Semelhante ao beep Do VR9000 Dá pra você fazer isso aqui Você pode colocar o beep Do jeito que você quiser Eu vou deixar do meu gosto Que depois você altera Do seu jeito Beleza? Agora Potência do rádio Aberta De novo aqui O ganho do microfone do rádio Aberto Vamos colocar aqui O dígito 20 Eu vou usar o microfone Magstar Primeiro No modo amplitude modulada Vamos ver aqui A potência do rádio 6.62 FM 7.53 E no modo SSB Vamos gerar um sinal aqui Pra gente ter uma certeza De potência 7.66 Beleza? Vamos ver então Quanto a espúrios Vamos ver se tem emissão de espúrios Primeiro no modo SSB Modo FM Modo amplitude modulada Beleza? Beleza? Sem emissão de espúrios Vamos retornar Vamos ver como é que está a demodulação do equipamento Eu sempre faço esse teste Antes e depois Com o microfone aqui no peito Oooooooola Sempre a portadora suprimindo o áudio E você vê que quando um suprime o outro Os dois ficam abaixo da escala de 10 Isso não é bacana E você vai entender quando o rádio ficar pronto Desligar aqui o filtro Desligar aqui o filtro O beep de função Recepção Desculpa 100% aberta Recepção está ótimo Em AM Em FM Em USB E LSB também está perfeita Primeiro no modo LSB Reset Está um pouquinho fora de frequência Modo USB Também está um pouquinho fora de frequência Modo FM Também está fora de frequência E modo amplitude modulada Reset Também está fora de frequência Vamos ver o consumo Consumo Primeiro amplitude modulada Pouco mais de 5 amperes Modo FM Quase 6 amperes Agora modo SSB Vamos gerar sinal 6 amperes Agora vamos fazer aquele teste Que você sabe que funciona Equipamento direto na carga fantasma Lacrado Conferir ganho de microfone Potência Ganho de microfone no talo Potência no talo Outro rádio Nas configurações idênticas Está vendo? Só que está de recepção Até desliguei o filtro Para receber mais Beleza? Vamos fazer o teste Então Observa aí Dá para você escutar Seu áudio no outro rádio Não dá? Mas se eu chegar O microfone para cá Não dá Beleza? Agora dá para a gente Pegar pesado no teste Falando aqui Colado na boca Com o microfone colado na boca Você nota que tem o reverb Só que se eu chegar o microfone Para cá Com o mesmo tom de voz Você vai escutar Alguém falando Lá no fim do salão Colei a boca Você tem reverb Cheguei daqui Você não tem quase áudio nenhum E é por isso Que você manda O seu rádio para cá Para eu preparar E deixar com o áudio Sobrando E a potência Lá em cima E é o que você vai ver No próximo take Só que antes Eu queria pedir a sua ajuda Para o Instituto Bruno Que é o Centro de Apoio E Tratamento A Crianças com Múltipla Deficiência E Surdocegueira Por conta da paralisia cerebral Ajuda com 10 reais Com 20 reais Faz um pix para lá O quanto você puder Faz um TED Faz o que for Mas ajuda É merrequinha Não vai fazer Diferença na sua vida Mas vai fazer Diferença Na vida das pessoas Que estão precisando Elas São únicas Especiais Precisam de carinho E atenção Não veem Não ouvem E dependem De ajuda Elas Podem nem saber disso Nós sabemos Você sabe Instituto Bruno De Apoio a Pessoas Com Paralisia Cerebral Desenvolvimento Ganho de microfone Todo aberto Potência aberto Deixar aqui O RF Ganho aberto Direto na carga fantasma Será que o negócio Ficou bom? Confere aí Olha a ignorância Do negócio Tanto que fica forte Você pode falar Você pode falar Nessa distância Nessa distância Desse jeito Aqui Você pode falar Do jeito que você quiser O que você não vai precisar Nunca mais É colar a boca No microfone Agora vamos dar uma verificada No consumo Deixa eu desligar O outro rádio Vamos conferir O consumo Alô Alô Testando 1, 2, 3, 4 Alô Teste Alô Teste Beleza Amplitude Modulada Agora Modo SSB Alô Alô Testando 1, 2, 3, 4 Alô Alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Show de bola Vamos ver a potência Vamos ver se a potência Ficou boa Primeiro começando Aqui no modo SSB 99 watts A pancada Alô Alô Teste 1, 2, 1, 2 1, 2 Alô Alô Testando 1, 2, 3, 4 Alô Alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Bom demais Né Agora Modo Amplitude Modulada São 15 watts De portadora Com picos De 107 watts Tá bom Para você Vamos ver como é que ficou Demodulação Você viu no início do vídeo Que a demodulação Estava abafada Porque a portadora Estava suprimindo o áudio Certo? Como é que funciona isso? A transmissão Em amplitude Modulada Ela se dá Por USB E LSB Juntos Formando amplitude Modulada Um faz Portadora O outro Faz áudio Quando a portadora Suprime o áudio Você tem um sinal Demodulado De forma Muito pífia Quando você Libera essa demodulação É o resultado Que você vai ver agora Microfone Tá aqui no peito Alô Tá vendo como é que a demodulação Ela fica Na casa Do 100% E a portadora Ela acompanha Sem Abafar Esse áudio E é isso que é importante Porque assim Você tem a potência E não tem a potência Abafando A transmissão Abafando Seu áudio Entendeu Vamos ver Se está emitindo Spurius Eu vou lá embaixo Em 25 855 Dígito 20 Banda A Pegar aqui O gerador De sinais Vamos chegar Aqui pra frente Então vamos lá Amplitude Modulada Deixa eu Mudar aqui A escala Do watt Pronto Banda A AM FM Olha como é que tem uma diferença De AM pra FM AM de novo FM Agora Olha como que o SSB Tá no mesmo patamar Do AM Olha lá Passar pra AM Tô em USB LSB Vou fechar a potência Do rádio Abrir a potência Do rádio Agora vou colocar em AM Olha o patamar Olha lá Mesmo patamar Do AM Por que que eu tô falando isso? Porque assim Você não tem só A potência efetiva No modo banda lateral Você tem a potência efetiva Também Amplitude modulada Vamos continuar então Banda B Banda C Banda D Eu tô em AM FM USB LSB Vou passar pra banda E Banda F Agora voltar pra USB FM AM Olha como é que vai subir Danado Transmissão perfeita Esse rádio tá ótimo Eu tenho certeza que você vai gostar do áudio Se você já modulou Já teve rádio Já teve essa experiência Você vai ter uma nova experiência Integrada Porque não tem nada a ver Esse rádio preparado Com qualquer outro tipo de equipamento Que você possa ter operado na sua vida Sem esquecer dos 3K De largura de banda Que é o que te dá mais conforto Recepção Estava perfeita Os scotch foram substituídos Não precisou de mexer em ajuste Continua perfeito Tudo dentro do limite Da tolerância Pra você não ficar escutando O QRM demais Esse rádio tem uma vantagem Que se a QRM estiver muito alta Você pode atenuar um pouquinho Aqui no RF gain O meu RF gain Ele trabalha igual tá ali Eu sempre mostro isso pra vocês Na posição aqui de quase uma hora Então Ele sempre trabalha aqui Porque costuma ter muito ruído em AM E o filtro não dá conta De amortecer isso tudo Eu dou uma atenuadazinha aqui Cara Fica muito confortável Beleza Vamos ver frequência então Amplitude modulada Certinho na frequência Agora a moda FM Certinho na frequência Modo USB Vem cá USB Perfeito Modo LSB Perfeito 3K de largura de banda Com microfone de boa qualidade Você tem mais graves Médios e agudos Em qualidade E toda vez que você tiver Em banda lateral Você pode ter certeza O pessoal vai te elogiar Pra caramba Porque vai te escutar Na íntegra Agora tem um detalhe Que eu vou te ensinar Tá vendo esse conector aqui Não deixa esse conector Ficar fraco Ficar frouxo Ficar mais ou menos Ficar semi pendurado Não Você não vai só encaixar Você vai encaixar E você vai Apertar aqui Até ele ficar 100% justo Tá bom Vamos fazer um outro teste Aqui Eu acho que não tem necessidade Mas vamos fazer Calibrado Deixa eu desligar aqui o monitor Veja bem Deixa eu mostrar aqui Olha só Grande microfone Todo aberto Beleza Dá pra conferir ali A potência do rádio Toda aberta Dá uma olhada aqui Tá calibrado Agora eu vou passar Pra modo Modulação Deixa eu afastar um pouquinho O rádio aqui Pra você olhar Uma ponteirinha ali Falando baixo Olha ali Batendo o final de escala Deixa eu afastar A câmera Aqui você vai ver Eu não tô nem olhando Pra lá Mas tenho certeza Que o sinal Tá batendo o final de escala Dá uma observada lá Bate o final de escala Por quê? Porque eu trabalho o rádio Pra ele ficar dessa forma Pra você não ter mais Que modular com o rádio Com o microfone Colado na boca Entendeu? Parafusos em inox Equipamento automatizado Como que funciona A automatização alemão? É muito simples Você começou a falar Ele começa a ventilar Você parou de falar Ele para de ventilar Você viu que o áudio Do rádio agora É um áudio extremo Então o que você vai fazer? Presta atenção Vou te explicar Se você é daqueles Que gosta de escutar Sua voz usando Talkback Eu quero te advertir O seguinte A primeira função Aqui é ganho de microfone A segunda função É o Talkback Eu vou colocar ele no máximo Não tem transmissão De Talkback Deixa eu colocar aqui A carga fantasma Não tem retorno Talkback Ó Tá ligado Não tem retorno Por que que não tem? Porque senão vai dar Microfonia E o retorno Tá ligado o máximo Qual que é a ideia então? É você Colocar uma caixinha externa Pra você Utilizar essa caixinha externa Bem longe do rádio Aí sim Você vai configurar O ganho de microfone Você vai colocar aqui Mais ou menos Na posição de 3 Deixa esse Esse recurso Essa caixinha lá Pro lado do banco do carona Por debaixo do painel Só pra você ter uma ideia Do som Aí ficou do seu agrado Você vai desligar o Talkback Porque o áudio Ficou realmente muito forte Vou te mostrar aqui Na prática Olha que bonitinho Cara Olha que teteia Essa caixinha O que você vai fazer? Você vai colocar isso aqui Instalado longe do rádio Pelo amor de Deus Pra deixar perto não Porque senão Você pode ter microfonia Tá? Ó Agora você tá escutando A sua voz saindo ali Aí o que você vai fazer? Na placa Já foi configurado O eco Tipo locutor Aí você pode Ter esse retorno Entendeu? Mas Lembre-se Se você Abrir um pouquinho mais Vai ter microfonia Tá vendo? Porque fica muito forte Então a ideia É você manter isso aqui Bem fraquinho Pra você ter aquela ideia De modulação Eu particularmente Não usaria Porque assim Você não corre risco De microfonia Já fiz a modificação Aqui no botãozinho Como assim? No circuito Tá pronto No botãozinho Você vai encontrar Duas marcações A primeira marcação É original Você vai manter Ela nessa posição E a segunda marcação É o eco Tipo locutor Se você tiver No modo SSB E for do tipo Que fala muito rápido Pode começar A embolar A sua fala Então o que você faz? Você vai descer Um degrauzinho aqui Pra não incomodar É simples Essa marca Essa pré-marca Ela tá aqui Pra você não ter Que se nortear Com o talkback Entendeu? Aí você quer o eco Na posição de eco Tipo locutor É só colocar aqui Ou colocar um degrauzinho Abaixo Ou entre os dois Você vai ficar Servido Pra caramba Um outro detalhe Que vale frisar Agora você tem Um super ganho De microfone O que quer dizer isso? Não quer dizer Que você precisa Trabalhar com ele Nesse nível aqui Eu sempre falo Pro pessoal Olha Vocês tem uma moto Muito poderosa Não vai andar com ela Acelerada no limite Então Se você quiser E tiver Num ambiente Mais silencioso Como um ambiente Residencial Você pode usar O grande microfone Nesse ponto aqui Agora no carro Talvez seja ideal Você colocar aqui Na posição de 20 25 Porque que tá forte Pra caramba Entendeu? É pra não amplificar O ruído externo Ruído de caminhão Ruído da rolagem Mesmo do carro O ruído do som Entendeu? Toma cuidado com isso Pra você não transmitir Ruído junto com a sua voz E não se esqueça Que você tem assessoria Pra poder fazer Instalação No seu carro Ou no seu caminhão Tá bom? Entra em contato comigo O telefone tá aqui Na parte superior do vídeo Você envia a mensagem Pra mim Alemão Prepara um rádio desse Pra mim O orçamento Faça pra mim direitinho Fala seu nome Sou da cidade tal Meu nome é tal Eu tenho um carro tal Eu gostaria de colocar Um rádio Eu gostaria de começar Eu gostaria de trocar Eu vou te assessorar Beleza? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo